Música Com carinho vem, me declara seu amor Com saudade sim, pelo dia que passou Me amamos com o seu olhar Faz a gente sinal que é um amor Siga o teu exemplo, para a gente quem sou Mas todo dia, para a gente cuidar E comigo sempre está Meu pai, estação da minha história Meu pai, esta sempre na minha hora Nos vai ligar E meu coração é o teu lugar Meu pai